Oi pessoal, estamos aqui em mais um Sala de Jogos, programa da Casa NerdLaw, onde a gente joga jogos, faz reviews e ensina as regras. Hoje vamos jogar Miguel Strogoff, sumi a caixa, falei do outro lado, mas se você não sabe as regras desse jogo, vejam aqui, 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 eu acho que é aqui, vejam as regras do jogo, nosso vídeo. Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você gostou desse vídeo, ou gostar desse vídeo, ou gostar desse jogo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se você não gostar desse jogo, não clique no gostei. Clique no gostei para ajudar a gente. É, mas aí bota aí nos comentários. O porquê? O porquê, tá certo? Boa ideia. Mas como é que o povo pode nos ajudar, Helen? Se você tiver afim de nos ajudar, com certeza você está, eu sei disso. Você pode entrar no Padrim, e ser um dos nossos padrinhos ou ladrinhas. Pessoal, você encontra tudo lá na descrição desse vídeo. Isso, clica lá no link, e aí você acessa o Padrim e sabe todos os detalhes. E, se você gostou desse jogo, você pode adquirir ele na Bravos Jogos. Se você adquirir pelo link que está aqui na descrição, também vai ser muito legal, que vai ajudar o canal. Então, é só olhar a descrição que você vai ver as várias maneiras que você pode contribuir com a casa NerdLol. Hoje a gente vai jogar esse jogo aqui, Miguel Strogoff, para dois jogadores. Está tudo já montado. Esse jogo foi lançado aqui no Brasil pela Devy. E agora a gente vai jogar para vocês, tá certo? Cada um de nós vai receber cinco cartinhas de ação. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vocês podem ver que eu já comecei com o trajeto de Moscou, Animais Selvagens, e Ellen começou com o trajeto Diplomacia Russa. Aí, eu vou ser o jogador inicial, e eu estou aqui com o Ivan, do meu ladozinho, já para lembrar que depois de mim é Ellen, depois de Ellen é o Ivan, e depois é que a gente volta a fazer nossas ações. Quem está como aliado para a gente aqui é a Nádia Fedor. Então, se você quiser, no começo do seu turno de mensageiro, a ajuda dela, é só descartar uma carta igual a ela, e aí você rola um dadinho, e aí você ativa suas habilidades que você tem acumulado aqui. Essa e essa. Dependendo do número, né? Ela é um jogador vermelho, então ela ativa ganhar uma carta se rolar o quatro, e eu sou o jogador verde, e eu ativo ganhar uma carta se eu rolar um cinco. E agora vamos para as nossas fases. Fase mensageiro, eu não vou pedir a ajuda dela, porque eu tenho um pouquinho a carta de habilidade, então eu não vou me aproveitar muito. Ou talvez eu nem tenha a carta de ação dela, porque eu nem olhei a minha carta. Ok. E vou realizar uma das ações obrigatórias, que vai ser avançar, porque, né, vamos avançar logo. Eu mando um, eu perco um de vida, de energia, afasta a Eva. E eu vou pegar a primeira carta de Moscou. Quais são as chances de ser também animais selvagens? Poucas, né? Então, doença e ferimentos. Até agora eu estou de boas. Vou fazer a mesma coisa, porque não tem muita coisa para fazer, né? Perde um de energia. Bandido, né? É espiões. Espiões. Espiões e disfarce. Então, até agora, a gente está tranquilo. Para dois jogadores, ele começa aqui no número dois. E agora vamos para a fase do traidor. Compre cartas e realize ações. Na hora dele, anda, não? Então, eu vou comprar a carta e realizar a ação dele aqui. Então, apareceu aqui o quê, o quê, o quê, o quê? O Ivan anda um, Ellen. A Sagara vai para um dos jogadores. Aí, a gente tem que ver a questão de desempate. Os dois estão mais avançados. Os dois estão com a mesma quantidade de vida, de energia. Quantidade de cartas na mão. Um, dois, três, quatro, cinco. Os dois estão com cinco cartas na mão. E agora a gente vai rolar o dado, que é o último desempate. Quem tirar o pior resultado, ela vai para você. Três. De novo. Caramba. Ah. Dois. Pronto. Ela vai para você. E veja bem. Ellen tem dois símbolos de espiões. Só que não ativa as penalidades agora. Porque só ativa quando ela faz isso durante o avançar. Tipo, ela não veio para mim porque eu puxei aqui. Exato. Então, neste caso, Ellen não pode mais avançar. Porque ela tem dois ícones repetidos. E, por último, os Tartars vão para o onze. O onze é aqui. Então, eles vêm para cá e perdem um de força. Ok? Então, a gente bota no descarto aqui. Criou o descarto. Não vou arriscar, tá certo? Aí, eu vou fazer o seguinte. Como ela está bem atrasada ali, eu posso me dedicar a algumas coisas. Então, eu vou resolver perigos. Para resolver perigos, eu tenho três formas diferentes. Se eu for resolver com cartas de ação, eu tenho que primeiro resolver as cartas mais recentes. Certo? Que é essa aqui. Se eu quisesse, eu poderia gastar um de energia para já pegar essa aqui. Ou essa da frente. Mas, é mais para pegar as outras antigas. E, se não, eu poderia descartar duas cartas com símbolos iguais para resolver qualquer uma em qualquer lado. Eu vou usar as cartas. Pode resolver mais de uma. Pode mais de uma. Então, vamos ver. Vou descartar de doenças. Que tem um símbolo aqui. Que é a mais próxima à mais recente. E aí, eu vou resolver a de animais selvagens com o Capitão de Trogolf. E, resolvo aqui. Quando eu faço a ação de resolver perigo, eu vou pegar todas as cartas que eu resolvi e descartar. Só que eu posso escolher apenas uma para ficar comigo. Eu vou... Todas as duas fazem a mesma habilidade. Então, eu vou ficar com a de número um. Porque eu vou ficar com um número acima e um número abaixo. E por que você deu para cá? É descarte. É um descarte diferente. Ainda mais, é isso aí. Agora você é. Eu também não vou porque eu estou com essa aqui, né? Aí eu vou dar... Qual a ação que você vai fazer? Resolver perigo. Resolver perigo. Certo. Então, uma máscara para resolver ela. Essa garra. Essa... Ela faz o quê? É, suas habilidades. No começo do turno, você rolaria o dado e vê se... Ah, deixa eu me dar mais... E eu vou pegar duas iguais. Mostra para a sua roca. Duas iguais. Duas iguais. Para resolver esse. Então, bota lá. E se você quiser, você pode ou botar um de diplomacia, se você tiver. Ou perder um de energia para também já fazer esse outro aí. As habilidades que você tem aí são... Essa primeira do carinha, da diplomacia, é... Você ganha uma carta e seu limite de mão vão para oito. Porque você tem até sete. E a outra lá, se tirar um ou dois, você ganha uma carta. Eu não vou resolver essa não. Não? Vou resolver só essas duas. Tá. Então, assagar... Vem para cá, volta. E essa vem para aí. Agora, se eu rolar... Se sair um ou dois, eu também recebo uma carta. Certo. Agora vamos, Ivan. Ivan, dá um. Aparece um aliado no B. É esse aqui, né? Isso. Eu queria. Esse aí é o Capitão de Trogoff. Você descarta duas cartas com a cara dele. Para você fazer duas ações diferentes no seu turno. Tanto avançar e descansar. Descansar e avançar. Resolver perigo e avançar. Descansar e avançar. Todas essas probabilidades de três opções diferentes. Uma entre outras. Pronto. E eles vão para o número dez que mantém o zerinho. O zerinho. Certo? Agora sou eu. Eu vou... Eu vou avançar logo. Perco um de vida. Avanço. Descansa aqui. E aparece. Perdi... Perdeu o caminho. Eu vou descansar. Então você escolhe duas opções dos três benefícios que você tem. Aqui é pegar duas cartas, né? Isso. Então eu vou recuperar um de sangue e duas cartas. Pronto. Agora é a vez do Ivan. Terrível. Ivan agora. Anda um. Vamos rolar o dado de habilidade. Três. Alguém tem três? Não. Nem eu. E os tártaros vão para o nove. Então eles aumentam mais uma força e vai para três. No começo do meu turno, eu vou pedir ajuda da Nadia Fedor. Vou rolar um dado e vou ver se eu consigo tirar cinco ou um. E isso só serve para mim. Não consegui. Mas tudo bem. E eu vou resolver perigos. Já vou resolver perigos. Eu vou descartar uma ação mais recente, que é o perder o seu caminho, já completo. Descarta. Essa carta vem aqui para baixo. Já estou acumulando cartas. Eu deveria ter esperado mais um turno antes de tentar. Então vamos lá. Eu peguei uma que é três e quatro e ganho uma carta. Eu vou dar. Ah, carroça quebrou. Veículo danificado. E pronto. Agora o Ivan. Ele faz o quê? Isso aí. Quando você virar a habilidade, você ganha uma carta. E a qualquer momento do seu turno, quando você fizer uma ação de avançar que dê certo. E tipo, não tenha repetido ou vira nenhuma carta, você pode fazer outra ação de avançar imediatamente. Descarta ele e faz outra ação de avançar. Pagando os custos. Ah, eu tenho que descartar a carta. É. Beleza? Vamos para o Ivan. Ivan. Ele avança dois. Não é bom não. Rapidinho, hein? Olha lá o dado. Quatro. E eu ganho uma carta. E eu ganho a carta também. E tártaros vão para o oito. Permanece o mesmo resultado. Ivan tá correndo. A gente precisa correr também. Vamos lá. Eu vou avançar. Ficou um de vida. Ainda estou na Rússia, no Moscou, sei lá. Moscou. Carroça quebrada, danificada. Pode ir, hein? Também vou avançar. Não, estou te mitando, mas vou avançar. Espiões e do espaço. A mesma coisa do... Daqui de baixo. Eita, Ellen tá se preparando para sair correndo. O problema é que ela não pode resolver tudo ao mesmo tempo. Senão, ela não vai ter duas cartas com a habilidade de avançar. Agora é o Ivan. Olha só. Ivan, avança um. Surge alguém no lugar da moça ali. Sério? É. Você vai usar agora? Ela vai para onde? Fica no descarte. Surgiu esse... Eu achei que ele ia aparecer um pouquinho aqui. Ah, porque depende, né? Harry Blunt. Você descarta uma carta dele e você pode olhar o topo de um desses decks. Aí você decide se a carta continua lá em cima ou vai lá para baixo. E os Starters vão para o 9. Então, vão para a força 4 agora. Olha, temos que correr. Eu vou apostar aqui. Eu vou vir para cá, perco um de vida. E já vou para os Montes Urais torcendo para não ter carroça desunificada. Apareceu... É... 2 Patrulhas Tartaras. Se eu deixar aqui sem fazer nada, vai ocorrer a penalidade. Então, tem esse perigo iminente que eu posso resolver se eu tiver a carta na mão. E eu tenho. Então, eu consigo cobrir porque ele é o pretinho. Eu consigo cobrir na hora. Então, ainda estou tranquilo. Sua vez, Ana. Pois é, eu vou resolver. Porque ele já está perigando aparecer 2. Eita, eu não vou resolver. Não vai? Não, eu vou resolver. Não vai? Vai? Vou. Vou usar 2 iguais. 2 iguais. Para resolver isso. Não precisa ser o mais longe, não. Quando você está resolvendo com 2 iguais, não precisa ser o mais longe. Pode ser qualquer um. É apenas quando você está usando a carta igual, do ícone igual, que tem que ser o mais recente. Então, é isso. Certo. E aí, eu uso esse, que é a da roda. Não, aí não pode. Tem que ser o mais recente. Então, você faz exatamente isso que você tem planejado. Aqui, porque agora essa virou a carta mais recente. E aí, eu faço esse, eu faço esse, e aí eu faço isso. Esse eu ainda não tenho. Você pode gastar um de vida e resolver. Mas aí eu só posso ficar com um, né? Exatamente. Esse é bom, né? Todos os dois são bons de avançar. Qual a diferença desse para esse? Esse era só se você sofresse penalidade. Uma é você descartar uma carta, a outra é virar a carta. Acho que eu vou querer um desse mesmo. Esse aqui vem da carta. Ah, você ganha uma carta. E ele descarta as outras cartas. E essas duas aqui já era. Ivan! Ivan dá um. Sagara vem para mim. Estou mais avançado. E Tartarus para o oito. Sou eu, só tem uma carta na minha mão. Não é legal? Então eu vou descansar. Eu vou puxar duas cartas. E eu vou puxar mais duas cartas. Fabinho? Eu vou avançar. Perdi um de vida. Vai para o dois. Montes Urais para você. Dois perdidos. Perdeu o caminho? Tem um que perder o caminho na mão? Tem um! Porque esse é eminente. E agora eu posso cobrir? Ela pode cobrir. Não vai sofrer as penalidades. Ufa! Eram muitas, viu? Eu estudei, né? Era. Pronto. Agora é o Ivan. Bora e vai. Esse jogo é muito rápido. Ivan dá um. O Harry Blunt já vai embora. Vai outra pessoa agora. Pronto. Esse cara é o Nicolas. E você gasta uma carta de Nicolas para botar um resolver perigo em qualquer lugar. Só que aí você não ganha a carta se você descartar ela. E os Tartars vão para o 9. Essa aqui não tem. Tartars vão para o 9, 5. É, ela é só coisa ruim mesmo. Sou eu que é que eu vou fazer. Cadê que não está rolando mais o dado branquinho para a gente ganhar as coisas? Porque é quando surge a oportunidade de fazer isso. Eu vou resolver perigo. Mas primeiro eu vou pedir ajuda ao Nicolas. É. Vou usar o Nicolas. Para resolver este perigo aqui. Certo? Aí resolver perigo mesmo. Realmente na minha ação de resolver perigo. Eu vou descartar a Nádia. Para espião. Para me livrar da Gara. E agora o mais recente é esse. Eu vou usar. Consertar. Minha carrocinha. E aí o que acontece? Tudo é descartado. Mas a única carta que realmente dava habilidade. Era o da carrocinha. O da carrocinha. O da carrocinha. E ela vem para cá. A habilidade dessa aqui é imediatamente eu ganho uma carta. E a qualquer momento eu posso descartar ela. Para virar todas as minhas cartas viradas para baixo. Eu vou descansar duas vezes. Vou recuperar. Vai para quatro. Vamos para o Ivan. Ivan dá um. Sagarra. Acabei de me livrar dela. Nós estamos empatados. Mas você tem mais vida. Então vai para você. E aí. Finalmente ela foi. Quis penhar. E os tártaros. E os tártaros vão para o dez. Vamos lá. Bicho. É. Sua vida louca. Quero correr logo. Ai morri. E vou. Para o um de vida. Já vou revelar isso aqui. Temos tártaros e danificado. Eu não vou usar nada. Porque eu não quero. Não é porque eu não tenho não. Pega do azulzinho. Carroça danificada e diplomacia. Você está tranquila. Se você quiser. Você pode descartar aquela carta ali. Lá. Abaixo sua. Para avançar de novo. Esse aqui. Eu não vou ganhar mais carta. Não. Não. Você perde um de vida. E avança de novo. Mas aí é o perigo de eu receber outros iguais aqui. Sim. Eu não vou ter. Além disso. Se você tiver a carroça danificada. Você pode cobrir agora. Viu. Porque foi um perigo imediato. É. Não tem não. Não. Vou deixar assim mesmo. Ok. Agora é o Ivan. Ivan dá um. Sai o nosso amiguinho aí. Entra um novo. É a mãe do capitão. Capitão e a mãe. Juntos. Ela só serve para quando for enfrentar o Ivan. E resolver os problemas aqui. E eles vão para o nove. Então no máximo seis. Vamos lá. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu vou para cá. Perco mais um de vida. Vou para zero. E aí eu revelo aqui. Espiões. E animais selvagens. Eu não tenho espiões. Para fazer o imediato. Quer dizer. Eu não quero usar. Aí. Tipo. Continua aí. Mas eu não sofri não. Pode ir. Eu vou descansar. Mas aí no caso. Eu vou pegar. Cartas. Você pode descansar. Pegar duas cartas. Ver se você vai querer pegar mais duas cartas. Ou fazer outra coisa. Dependendo do que você tirar. Ah não. Seu limite é sete. Certo. Certo. Mas aí eu não vou poder coisar. Só na próxima. Só na próxima. E aí já dá. A chance de. Pronto. Agora Ivan. Pronto. Ivan avança um. Surge um aliado no D, Ellen. D. Aqui você descarta a carta com a cara desse Alice. Esse aqui embaralha? Não. Ainda não. Alcide. Alcide e você ganha duas cartas de ação. E os Tataros vão para o dez. Sou eu? Qual era o meu plano mesmo? Eu tenho que ficar aí. Com certeza. Porque eu não posso me mover. Então eu vou descansar. Eu vou pegar duas cartas. E eu vou. Estou com cinco cartas na mão. Eu vou pegar duas cartas. Estou com o meu limite. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pode ir. Lembre-se. Eu vou resolver o problema. Ih, resolveu os perigos aí. É. Aí eu vou usar esse carinha. Tem esse símbolo. Ah, outra coisa. É, aqui não precisa começar daqui exatamente. É só a carta mais recente. Tanto faz ser essa ou essa. Ah, mas qual é a diferença? Começar por aqui ou começar por aqui? Ah, dependendo do que você fosse fazer. Tipo assim, você só tivesse a roda danificada. Aí ia deixar pra amastar de outro momento e resolver outra coisa. Mas enfim, vai. Cobre os dois. Aí eu já cobro esses. Certo. Aí eu já quero tirar ela daqui. Aí eu tenho dois ferozes. Dois símbolos iguais. Na verdade, é, dois símbolos iguais. Aí eu cobro essa. E só. Aí esse aqui volta pra cá. E esse aqui vem pra cá. E aí eu ganho uma carta imediatamente. Ivana dá um. Rola dado. Três. Não. Nada, tu e tu? Nada. Eu ganho uma carta. Deixa eu só ver se... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu descarto esse cara aqui. E os tátuas vão pro dez. Ele permanece lá e nada acontece. Porque eles estão no máximo deles de seis. Então vamos lá. Eu quero mais. Exato. Uhum. Vamos lá. Qual era o meu plano? Tá, lembrei. Eu vou usar o Capitão Estrogóf. Não, peraí. Capitão Estrogóf. Ah! É, porque é diferente aqui o Simpsons. E aí eu vou poder fazer duas ações diferentes. Minha primeira ação vai ser descansar. Eu vou... É. Vai estar lá um. Restar lá dois. E agora eu vou resolver perigos. Animais selvagens. Espião. Danificado. Tácaros. Ok? Aqui tudinho vai-se embora. Eu vou ficar com essa carta aqui. Que me deixa... Quando eu fizer uma ação de avançar bem sucedida. Eu posso avançar de novo. Fabinho. Eu vou gastar um e avançar. Vai resolver os espiões? Não, não. E mesmo que fosse resolver os espiões, eles vão ser virados. É. Ele ficou igual. Então, começa pela esquerda. E aí você vai descartar duas cartas. Da minha mão? Sim. Não resolveu brigar com o urso. O urso ficou te perseguindo desde a cidade de Moscou até onde tu tá. Era pra tu ter gastado energia pra resolver logo esse urso. Era, né? Pronto. Você descarta duas cartas. O urso vira. Então, você perde essa fichinha. E esse pessoal também vira. O legal é que você tem a carta que desvira os dois. Posso fazer isso agora? Isso é o próximo turno. Tá. Porque eu acho que encerrou, né? Porque ela avançou, fez o negócio. E eu só tenho uma carta na mão. Pronto. Agora é o Ivan. Ivan avança um. Roladado. Dois. Eu ganhei uma carta. Ganhei uma carta. E eu... Nada. Que absurdo. Eu não tenho dois. E os táctures vão pro nove. Esses táctures aí. Então, o negócio sai, Ivan. E a gente já tá no lugar onde eles podem aparecer. Pois é. Vamos lá. E a gente tá muito fraco pra estar no lugar onde eles podem aparecer, né? Pois é. Eu... Até agora não saiu o set. Realmente, até agora não saiu o set. Tã, tã, tã. Esse aqui é o da lupa, né? Não. Esse aqui é o do táctaro, quando ele te cega. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou avançar. Meu Deus. Ivan tá quase chegando. Carroça danificada e... Espinhões. Então, é... Não é... Não é... Não é... Só que aí, ó. Como não aconteceu nada, eu vou avançar de novo. Vou descartar essa carta. E aí, eu vou gastar mais um de vida. Uou! Não! Ah... E vai morrer, né? Eu vou levar um de dano. Só que eu não tenho... Não tem um de dano. De dano. E aí, eles dizem que... Quando é resolver perigo... Caramba, é mesmo. E agora? Mas no caso dos táctares, eu não vou funcionar nada, não. E ainda tenho que jogar o dado. Peraí. Fazer esse aqui. Tu já jogou, porque eu não ganhei uma carta? Não, é. Mas eu tenho que fugir deles. Ah, é. Ó, eu vou descartar essa carta, porque ele é mediato. Se bem que vai... Não, é... Descartar essa carta, é mediato. E agora eu vou... Tentar ser forte que ele, mas não vai adiantar de nada, mas... Aêêêêê! Pronto! Não precisamos ver se essa regra tá errada, porque eu consegui escapar deles. E eu ganho uma carta pela bravura. Ah, sua cara tá ótima. Minha vez? Sua vez. Então, né? Eu vou... Sim, é. Eu posso descansar e fazer isso? Pode Eu vou descansar um Eu vou descartar essa carta Não, mas... Sim, termina, descansa Ah, então eu posso fazer duas vezes? É, você pode restaurar duas vezes Ou puxar duas cartas Eu vou descansar e puxar duas cartas E aí eu vou... Mas aí eu não vou poder resolver Então restaurou Restaurei um Aí vai puxar duas cartas? É Só que aí quando eu desvirar Eu não vou poder resolver, né? Não, só no próximo Só no próximo Então... Desirei logo Desvira aí Lembrando que você pode perder vida Pra cobrir qualquer uma dessas Menino, três mapas perdidos aí Pois é, né? Lembrando que, ó No começo do seu turno Você pode descartar esse cara Pra puxar duas cartas de ação Tá Agora é o Ivan Já descansou Tá Vou lá Vou lá Ivan, anda um Roladado Um Eu ganho uma carta Você ganha uma carta Eu Restar uma vida E só E ele vai pro dez Vou por ninguém ir pra um Pra diminuir essa forcinha aí, né? Vamos lá O que é que eu vou fazer? Rapaz Eu vou resolver perigo logo Ó Vou descartar a doença Antes que ele volte contra mim E eu vou me proteger dessa tempestade Então cinco ou seis eu ganho a carta Pode ir, ó Eu vou Resolver desafio Resolver perigo Resolver perigo E aí, resolver os perigos Vamos lá Seguinte 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 Se escava eu não vou pro sete, não Ó Esse mapinha Deixa eu pegar Do mais recente Esse aqui não balançar Vou Uma rapinha Aí eu vou gastar um Pra O espinhão O espinhão Tá Aí eu vou dar outro mapinha Pra Esse mapinha Ok E? Dois iguais ou perder energia? Não quero perder energia, não Então dois iguais Tô meio que não tô afim de dar dois iguais Esse seu erro Custou Em boas momentos da partida Deixando o urso ainda aí Tu tá Tu tá querendo criar o urso, é? Não Tu tá querendo adestrar o urso Então, mas aí eu não sei se é melhor Porque vai que tem negócio aí Eu vou ter a carta, entendeu? Pra fazer o imediato E tu já tá indo embora Eu tô Não, então eu vou dar dois iguais E vou resolver o urso Poxa, então tem o cara Já foi Eu já filmo Esse aqui foi O urso vai embora Deixa aqui pra mim Não, deixa não Eu quero ficar bonitinha no mar Ai meu Deus O urso vai embora E esse aqui vira aqui Então Se for uma ou dois Eu ganho duas cartas Duas cartas? É, porque uma ou dois desce E uma ou dois desce Ah tá, então eu explico direito Duas cartas Não é que sua carta dê duas cartas É que você tem duas com a mesma habilidade Que aí vai ganhar duas cartas É Pronto? Ivan Pronto Ivan dá dois Um, dois Roladado Um Duas cartas E o restarou um de vida É, massa É, só que aí, ó Os tártars vão pro sete Finalmente Ah Aí você vai Não, ele diminuiu em um Sim, mas não tem teste não, Helen Deveria ir Mas menos ele diminuiu em um Vai, você foi cegada Aí você bota do lado esquerdo Do seu Da sua ficha Deixe logo do ladinho Pra você se lembrar Aí o que acontece Agora, olha Ia ter dois mapas E você não ia ter como Cobrir Porque o imediato dele Você não faz Então com mapa E doença Você pode Sofrer penalidade Viu, Adam? Eu não posso cobrir, né? Não Só que agora Os tártars não querem nem saber de tu, viu? Porque você não é uma ameaça Mais pra eles Porque eu fiquei certa Ficou certa Minha vez Eu vou Descansar Pegar uma Duas cartas Eu achei que era Eu vou pegar mais duas cartas Pode ir, Helen Eu vou usar o poder desse Opa, descarta ele Descarto ele E ganho duas cartas Uma E eu vou embaralhar Então ainda tem aquele poder De avançar Então agora eu vou avançar Perdi um de vida Revela aí Eita Você tem Mas é imediato Você tem? Tem Pronto Então não Afeta Sua jogada Você não Sofreu a penalidade ainda Vai descartar aquela carta Pra avançar de novo Vou Você descarta a carta Rápido Rápido Você corre Gasta um de vida Pra fazer um E avança de novo E puxa uma carta Qual é a chance Tempestade e espiões Não bateu em nada Mas tu tem tempestade Já pra cobrir Ou você não quer usar Não quer usar Não quer usar Não quer usar Não é que tenha É Ó, vamos lá Ivan avança um Rola dado Vamos lá Um ou dois Ou quatro Dois Eu tenho duas cartas Você ganha duas cartas Eu não ganho nada Porque eu ainda não peguei nada Eu ainda tenho cinco cartas da mãe De dois Eu não peguei nada de dois E os tártars vão pro nove Mas eu tô cega já Tu vai ficar cega agora? Eu vou ficar cega agora Fica cega agora É Como é isso aí? Patrulha tártara e tempestade Ah Não Escapo Ah Fiquei cego A pessoa tenta escapar De não ficar cego Mas Difícil, hein? Mas Eventualmente Você vai ficar cego Não tem Não Mas ainda dá pra ter sorte E não ficar Eu vou pedir ajuda De aliados Não Eu vou resolver Treta Não Eu vou resolver Treta Resolver perigo Espião E Dois iguais Eu resolvo Isso aqui Vem pra cá Pra baixo Eu ganho uma carta Eu vou descansar Você, Ellen Eu vou descansar duas vezes Ok, Ivan Ele anda três Cara, não tem nenhuma Que ele não anda Ele descansa Não, não Ele é um cara muito persistente Ele anda por aí Um Duas cartas Quantas na mão, hein? Sete Eu restarro um E os Tatras vão pro oito Seis, setas Eu vou fazer alguma coisa Eu vou avançar Tartaros E deu ruim Pra mim Eu perco um Não, peraí Começa por aqui Eu descarto uma carta Eu vou descartar esse cara aqui Não Vou descartar esse cara aqui E Eu vou perder um de vida Eu não posso mais avançar Pode ir Tá É Primavera Eu vou resolver coisas Resolva as coisas Vou resolver coisas O espião O espião Dois iguais Pra cobrir o tempestade Hum E E Cadê animais selvagens aí? Animais Pronto Então Aí Um Você restaura a vida E o outro Você ganha a carta Então Eu vou pra restaura a vida Porque eu já tenho várias Que eu vou receber a carta E tá recebendo muitas cartas E eu tô recebendo bastante carta Então Esse aqui Vai pra lá E isso aqui Vai pra cá Ok Então com um e dois Você também restaura a vida É Um e dois Eu recebo duas cartas E restaura a vida É O negócio é isso Você não se espalhou Tá tudo com o mesmo número Quando você receber esse número Você recebe um monte de coisa Interessante Mas eu ainda tenho quatro Quatro Vamos lá Ivan avança dois Um e dois E rola um dado Ele tá chegando né Seis Tu recebeu uma carta Eu recebo uma carta E os tártaros vão pro sete Isso é ruim Os tártaros não podem ficar tão perto de Moscou Já que parece que Ivan vai chegar primeiro que a gente Eu Não posso avançar Mas primeiro eu vou pedir ajuda Ao auxílio Eu vou descartar essa carta E puxar duas cartas Vou resolver meus problemas Ó Vou descartar duas cartas iguais Pra resolver isso aqui E uma diplomacia Pra resolver já esse cara Esse poder aqui que eu peguei é resoluto Quando sai esse número eu posso cobrir um perigo Pode ir Tô sem carta na mão Tá Eu vou andar Ok De moto, de carro Não é igual Vai botar a diplomacia aí imediatamente Não Eu não tenho Quer dizer Tu já não quer Não quero Não quero E Só né É Ah Fiz besteira Fiz besteira Já foi Você já viu o resultado Ai Esqueceu dos aliados Que droga Tu tá esquecendo dos amigos E eu separei Que pena hein E ele vai embora Que droga Por que que tu pode voltar as suas E eu não posso voltar as minhas Porque a minha Isso é um absurdo Porque as minhas Não tem Nossa Vem todo o Mad Max pra cá É Porque as minhas Não tem nada a ver com revelação de cá Eu fiz que eu não vi Anda um Troca de cartas Sai esse cara aqui A gente embaralha Pra colocar um no D Eu guardei Eu não usei Ai meu Deus do céu Que pena hein Ele vem aqui É o poder É o Harry Blunt E os Tartars Vão pro 10 Ótimo Sou eu Sou eu Eu vou Avança Não Eu vou descansar Puxar duas cartas E vou avançar de novo Puxar mais duas cartas Pode ir Lembrando que Quando vir pra capital Você tem que resolver Essas da cegueira Também Pra cada um Que você não resolve Aí sim Você pode resolver Pra cada um Com um símbolo igual Que você não resolve Você perde um de vida Eu vou ficar Pra poder Restarar a vida Duas vezes Então descansou Agora é o Ivan Ivan da 1 Já vai puxar Quatro cartas daqui Aparece um Sêlen Pra nos ajudar ainda mais É a Nádia Agora tá bom Pra gente fazer O poder dela E os Tartars Vão pro 11 Ótimo Agora sim Com o número 4 Tudo parece que Tá ocorrendo bem Eu quero que a mãe Do Strogoth Continue aí Vou fazer o seguinte Já que eu tô cego Eu vou avançar Diminuir em um Os Tartars me ignoram E eu vou puxar logo Só que você vai morrer não 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 Eu só morro se eu for pra capital Imediato diplomacia E nem Bateu aqui Eu É Vou fazer diplomacia Com o capital Strogoth Deixar já Um ponto de bala Aqui Ok Agora é você Eu vou descansar Vou recuperar um E pegar duas cartas Meu Deus Tudo bem Hora do Ivan Dois Um, dois Mas vai rolar dado Quatro Uma carta Uma carta para ela Podia ser uma ou dois Uma carta pra mim Meu Deus E mais nada E nem pra fazer O negócio que dá certo Jesus E Os Tartars Permanecem no onze E diminuem pra três O que é bom Porque se apareceram Os de dados Dos Tartars aqui Esse ficou São mais fracos Ok A primeira coisa Que eu vou fazer No meu turno Eu vou pedir ajuda A Nádia Apesar da minha ajuda Dela não servir De muita coisa Mas vai Não ajuda a Nádia Vamos ver Deve ter sido três Eu puxo uma carta Eu puxo mais uma carta E só Um, dois, três, quatro, cinco E agora eu vou fazer a ação Qual é a ação que eu vou fazer Eu vou descansar Pra subir até dois Eu vou Não sei Se eu avanço logo Melhor avançar logo Não sei Mas se eu entrar Outra carta aqui Pode ser perigo De ir dar ruim Veja os perigos Que podem acontecer É virar aquela carta E você perder uma carta Da minha mão Sim A minha escolha É Então eu vou andar Melhor um de energia Vem pra cá E o que é que acontece Igual 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 Então mesmo que você Resolva a tempestade Você não vai Mas a carta é igual Tudo igual Então mesmo que você Resolva o diploma Porque é perigo imediato Vai continuar sendo igual Então vira as duas Não, primeiro Descarta uma carta Começa pela esquerda Descarta uma carta Está aqui? Não, dá a tua mão Ah Porque quando você Sofre a penalidade São todas as cartas Que são acionadas Então ali, ó Ali faz com que você Perca uma carta Todo mundo sabia Qual era que ia descartar Tá Aí agora Você vira as duas cartas Como é fácil Para desvirar? Ou com aquela cartinha Ou com ação de descanso Você vira uma carta Por ação de descanso Por benefício Ou seja Descansa Para virar as duas Aí foi ter o descanso total Lembrando que tem o Strogoff, né? Se você descartar Duas cartas de Strogoff Você pode fazer Duas ações diferentes Que é o carinha azul Uhum Vamos lá, Ivan Ivan dá um Mas eu tenho que Descarta dois dele, né? É Sagarra Ah, espiã Vai pra quem? Os dois estão avançados Você tem três de vida E eu tenho dois de vida Então vai pra você Por quê? Porque você tem mais vida que eu Eu acabei de dar um negócio Putz grila Aí os tártars vão pro dez Ok Ok E agora eu tenho que resolver, né? Bom, né? Pra poder avançar Eu vou resolver meu problema Não Porque se eu avançar Eu posso avançar E aí eu não vou receber carta Então dá pra eu ficar mais forte Eu vou subir Peraí 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 Eu vou lá Peraí Eu vou descansar Eu vou restarar um Um, dois, três, quatro, cinco E comprar duas cartas Uma Duas Pode ir, né? Tenho sete na minha mão Então eu descanso Eu recupero um E recebo duas cartas E não vai virar as tuas duas cartas, não? Não, porque eu não vou ter como resolver Ou eu posso Um e viro um Tá Beleza? Eu não tenho como resolver os dois Tem como Porque você pode perder vida Pra resolver Só que uma vida por balinha Não é uma vida por símbolo E dois iguais também Duas cartas Tá, duas Não, eu recuperei um e virei um Tá Aí na próxima eu resolvo esses dois Tá bom Você que sabe Aí Depois eu Recupero um Viro um Mas eu não vou ter carta Vai Fez isso? Tá Então Ivan Ivan anda um Então ele vai pra Pra capital Rola um dado Um, dois 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 Aê, recupero um de vida E ganho duas cartas Duas cartas? Eu não ganho nada Porque assim Não tem nada Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Lembre-se que a velhinha Pra enfrentar as coisas E se livrar das cartas Você Usa ela Como coringa Certo? Agora eu posso usar ela Quando for pra capital Eu tenho que estar na capital É Porque assim Você pode Porque o problema É que tem uma carta Que lhe atrapalha Essa Isso Porque se você virar Você não vai poder avançar Então você tem que resolver Uma dessas duas cartas Pra poder avançar Quando avançar Aí você pode resolver Você tem que resolver Todas as suas cartas Aí você usa a velhinha Né? Pra não levar dano Porque você já tem vida suficiente Pra talvez aguentar O tranco Da porrada do Ivan Só que como eu sei Que você tá muito atrás Eu posso me restaurar mais Você vai ver o que vai acontecer Então eu disse Simplesmente Eu vou Como você tá lá atrás Eu vou Avançar dois Descansar Pode ir? Então eu posso resolver essa? Pode Dois iguais Resolvi esse Posso já trai ela? Pode Resolvi ela Aí Tu não tem nenhum amiguinho aqui, né? Não Não, quem ajude? Quem que vai me ajudar? Essa eu não tenho Essa eu não tenho Me ajudadinha, né? Me dando mais carta Tá Ela não tem Ela amarela Ele não vai me ajudar nada Porque é ali Esse aqui também não Tá Então beleza Só tem mais Então vai, resolva logo Só que aqui Eu tenho que escolher Não Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou Dar dois iguais E eu resolvo Esse E eu dou um divido E resolvo esse Tá, beleza Aí você ganha uma carta E agora seu limite de mão é oito Sim Sim, agora ele Aí ele faz o que? Sim Aí não puxa a carta E ele rola o dado só E a gente ganha? É Quatro Uma carta Você ganha uma carta Eu ganho uma carta E só Eu tenho quantas cartas na mão? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Eu tenho que descartar uma carta Agora eu faço oito, né? Você pode oito Tá O negócio ficou bom Foi? Melhorou, melhorou Eu vou descartar esse cara aqui Aí Os tártaros avanços são quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco Então se numa próxima rolagem Tirar cinco ou seis Ele vence o jogo Aí Eu Particularmente Eu acho que eu vou arriscar Eu vou ver se eu ganho Eu acho que dá pra ganhar Vamos ver Eu vou avançar Eu posso avançar Não tenho nada repetido Eu avanço Ei, Ivan Caro você Eu perco um de vida Vou pra quatro Agora eu tenho que resolver minhas cartas aqui Rodinha Vai-se embora Patrulha Tempestade Vai-se embora Sobrou quatro cartas na minha mão Eu tenho quatro de vida E ele vai puxar cinco cartas Então vamos lá A probabilidade é boa Boa Mapa Foi o que eu descartei Mas eu tenho o Miguel Espião Vou usar a mamãe A mamãe Coringa Dado Pronto Eu tenho que rolar o dado maior Ou igual a força do status Se não eu levo um de dano Beleza Quarta carta Ferimento e doença Ferimento e doença E quinta carta Rodinha Não tenho Levo um de dano E eu consegui derrotar O Ivan E venci o jogo Acabou Pode fazer mais nada Acabou Pode fazer mais nada Vitória Então Eu derrotei o Ivan Num duelo E Ellen Ficou por um Pra ir pra lá Só que ainda tinha que virar uma carta Só precisava virar uma carta Porque depois você poderia entrar Porque você não teria nada repetido E não ia acrescentar nenhuma carta Era só resolver na hora Só que aí ia minar as cartas da sua mão Então por isso que você tem que ter um ponto de vida suficiente Pra Aguentar a porrada Aguentar a porrada Porque aqui no meu caso Tinha a probabilidade de eu perder Se todas as cartas fossem diferentes Tipo as quatro cartas fossem Diferentes do que eu podia Porque eu só tinha um Coringa Que era a Marfa Só tinha um Então eu tinha que torcer que Entre as quatro cartas Das cinco Uma Porque uma tava garantida já Uma eu conseguisse Não levar dano Acabou sendo que só uma mesmo Que me deu dano Porque tem uma carta aqui Que é dano direto E aí Ellen O que é que você achou De Miguel Estrogóf Achei muito legal Achei simples É a Essa coisa de você Ser cooperativo Não é cooperativo Não é cooperativo É tipo assim Ter a urgência De fazer as coisas De que o jogo vai vencer Isso É exatamente O que é que tu achou disso? Achei legal Achei Exciting Emocionante Emocionante Achei emocionante Achei simples de jogar E de entender Tem a sensação boa De você ir Apesar de eu querer Mais tempo É mas o jogo em si É raro É porque é a primeira vez Que eu jogo Então meio que Nas próximas Talvez eu conseguir Analisar E ter uma estratégia melhor Pelo menos você ficou Na beirinha Porém Exatamente Porém eu tive a sensação Que eu fiz coisas Eu consegui fazer coisas Porque tem jogo Que a primeira vez Você joga Você fica meio que Conhecendo Sem conseguir fazer as coisas Esse não Esse eu consegui fazer Consegui andar Consegui Eu gostei Achei bonito Eu gostei E eu acho que a única coisa Que deu pra perceber Que era falta De estratégia Foi a do urso Que você passou Umas dois turnos Só faltando o mapa Só precisava Dar um de energia Pra se livrar Aí acabou Fazendo você perder tempo Porque ele vindo Ou você perdeu A ficha que tinha colocado Porque você não queria Dar um de vida Pelo negócio Eu saí correndo Ficando com zero Correndo Ficando com zero Apenas aquela parte Dos tártaros De fugir Que se eu não tinha Vida pra perder Não tem problema Eu entrar lá Porque eu já avancei No caso Os perigos Porque quando você Resolve o perigo Se você não tem Vida pra perder Ou carta pra descartar Nesses casos Quando ele perde Você vira a carta Mas aqui é diferente Era o tártaro Que aí ele não faz Nenhuma menção De Ah Porque se eu posso avançar Com um de vida Pra ficar zero Se eu chego No lugar do tártaro E o dado Que poderia Acho que eu chego morto Aí o cara nem Me dá o trabalho Nem me dá uma surra Porque o cabo já está morto Então eu não vi nada Que diga Que você tem que descartar Quando não tem isso Então eu vou procurar Um fato Pra botar aqui Na legenda Que tipo Eu encontrei algo Diga aí Legenda Aí se disser não Beleza Se disser sim Se sim Bota aqui O que é que acontece No lugar O que é que o design Falou Ok E sobre os componentes Você falou Gostou da arte Gostei Gostei da arte Gostei Das dados Do Meeple Achei massa E é O tabuleiro É como se fosse Um plano O cara está fazendo Os planos E da Você acha que vai acabar Aqui nessa linha Mas na verdade Mas na verdade É com dois jogadores Veja gente Nas outras redes sociais Até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL